Quando o Brasil tem a posse de bola, eu acho que o diferencial nosso é o improviso, então muitas vezes quando a Ari sobe, quando a Kérolin sobe, porque a Kérolin joga mais à frente, então ela está jogando um pouco, na seleção ela está jogando ali como uma segunda volante, uma meia, então eu acho que quando o Brasil tem a posse de bola, acaba que elas se movimentam bastante, e eu acho que isso contra equipes como Panamá, ou propriamente a França, a gente viu hoje, é o que vai fazer diferença, essa flutuação das nossas duas meias, vamos assim dizer, tanto a Kérolin como a Ari Borges, são duas atletas que conseguem fazer bem essa chegada lá na frente, Então eu acho que assim, a gente tem que, é ruim falar isso, porque acho que a única equipe que conseguiu fazer saldo nessa primeira fase foi o Japão, num jogo inesperado, porque quando a gente pensa em França e Jamaica, era algo que se eu tivesse em algum bolão, eu apostaria num 5x0 aí, antes de assistir o jogo, mas eu acho que o Brasil vai pensar assim, nesse sentido de atacar bastante, de fazer essa flutuação, e eu acho também que a Geise começa o jogo no lugar da Zanerato, acho que a Pia, como foi dito agora há pouco, ela fez essas mudanças, mas ela não muda, eu não vejo a Pia, tirando as convocações, mas eu não vejo a Pia mudando o plano de jogo diferente dos treinos, ela treina aquilo que ela vai jogar, então se ela tem treinado todos esses dias com muito mais tempo com a Geise, acredito que vá ser a Geise pela força física, pela imposição ali, justamente pelo Panamá, que é uma equipe que tem muitas meninas que estudam nos Estados Unidos, que vem de faculdades americanas, então são fortes fisicamente também ali atrás.